A apresentação da nossa palestrante de hoje, ela é mestranda em comunicação e práticas de consumo pela ESPM barra IELUSC 2021, pós-graduada em projetos sustentáveis e mercado do carbono pela UFPR em 2017. É presidente também do ISBE, Instituto Sueco-Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável, gerente de projetos internacionais. Participante ativo de agendas nacionais e internacionais sobre mudanças climáticas, economia circular e consumo sustentável desde 2015. Atua facilitando discussões sobre o consumo sustentável, com olhar focado para a não geração de resíduos. Suas alianças são com países latinos, norte-europeus e norte-americanos, mais intensamente com os nórdicos. Seu papel é promover políticas públicas e privadas de transição para a economia circular e, para isso, ela organiza missões, capacitações e fóruns de discussão com diversos institutos de pesquisa, entre entes governamentais, agentes privados e associações civis. Sobre o ISBE, a nossa convidante especial irá nos esclarecer. O tema da palestra de hoje, então, é redução de geração de resíduos à experiência sueca por um olhar brasileiro, que ela vai nos falar por 19 minutos. Com a palavra, a palestrante. Olá, pessoal, queria agradecer o espaço de fala aqui nessa arena, nesse fórum, me permitindo falar um pouco mais sobre o ISBE, né? A gente chama carinhosamente assim, para ficar um pouco mais fácil. Eu vou compartilhar minha tela, se vocês me permitirem, para enviar minha palestra através de uma tela de PowerPoint. Me avisem sonoramente quando der certo, por favor, porque a gente perde a vista de onde a gente está. Deu certo. Está tudo certo? Ah, então tá bom. Queria contar um pouquinho para vocês o que é o Instituto Sueco Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável. Ele é uma associação civil sem fins lucrativos que apoia a cooperação bilateral entre Suécia e Brasil na redução de geração de resíduos dentro do ODS-12 da Agenda 2030 da ONU. A principal ferramenta do ISBE nessa ação são os acordos voluntários, que são arenas coletivas dentro das cadeias de suprimento e direcionados pelas frações de resíduos, né? Como alimentos, textos, embalagens, eletrônicos. E acaba operando, então, essa redução de geração de resíduos dentro dessa cadeia toda. Aqui no Brasil, a gente chama esse ensaio que a gente está fazendo do acordo voluntário como Clube Lixo Não, para ficar um pouco mais fácil. Não são todos que conhecem o método, então a gente chama o Lixo Não comida e recurso para a área de alimento. A gente atua com três pilares, né? Como que a gente decidiu para reduzir a geração de resíduos? A gente precisa informar, né? Informar sobre esse resíduo de uma maneira mais qualificada. Para isso, a gente tem o pilar de ação do Atlas Brasileiro do Desperdício. A gente também precisa colocar ações mais práticas ali, né? Para o pessoal que está no pequeno negócio, enfim, dar suporte para ele e como fazer isso na prática. E para isso, a gente traz as ações do Conexão Suécia, que eu vou falar um pouco mais para vocês ali no decorrer da minha palestra. E a gente também precisa, o consumo que a gente entende, ele é culturalmente construído, ele é socialmente construído. Então, para você ter consumidores circulares, você também precisa passar esses saberes, né? E a gente tem um programa que se chama Blue para acontecer essa passagem de conhecimento. Mas eu queria dar um passinho atrás, contar um pouco dessa história da cooperação entre Suécia e Brasil e como que o ISB, o Instituto Sueco Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável, ele nasceu. Ele nasceu lá num memorando de entendimento que existe entre Brasil e Suécia, assinado desde 2013, em que eles concordaram entre outras pastas de cooperar tecnicamente na gestão sustentável de resíduos. Depois disso, eu recepcionei aqui no Brasil, eu era parte da Prefeitura de Curitiba na época, a Agência de Proteção Ambiental da Suécia, que estava fazendo uma pesquisa de campo, entendendo quais eram as lacunas para atuar no Brasil, como que isso podia acontecer de uma maneira mais efetiva, enfim. Acompanhei eles nessa jornada desde 2015 e a gente saiu de 2017, enfim, missões aqui no Brasil, missões na Suécia, com um plano de ação, né? A gente identificou nesse conjunto que faltava muita questão de mensuração no Brasil, entender esse resíduo de uma maneira mais qualificada para poder atacar esse problema. Então, metodologias em 2018 e 2019, a gente começou a trazer as metodologias de quantificação da Suécia, que é o primeiro passo que eles tomam para reduzir resíduos. Trouxe para o Brasil, tropicalizou isso, né? A gente tinha algumas, tivemos uma ação de campo em Brasília, junto com o SLU, para olhar, foi a primeira vez que o Brasil olhou para o resíduo alimentar fração a fração, a gente teve uma ação em São Paulo, de quantificação, porque eles querem reduzir o resíduo das feiras livres, bem importante isso também, né? E aí a gente foi pego de surpresa pela pandemia e em 2020 ele foi dedicado para a produção de conteúdo, então, guias práticos para os usuários brasileiros em português. Só que tudo isso estava no âmbito governamental, mas os projetos entre Suécia e Brasil, eles acontecem em tripla hélice, que a gente fala, né? É um conjunto governo, academia e privado. Então, para crescer um pouco isso, né? Ter braço no privado, na academia, o ISB nasceu, o Instituto Sueco nasceu, para criar essas amarras, essas arenas coletivas e fazer da energia para esses projetos da cooperação, que agora ganham mais espaço. Quem a gente aproxima da nossa instituição, quem se torna pai, entra nesse triple hélice, tem que estar adequado para nossos valores, né? Que são a mentalidade global e sistêmica, você entender que o que você faz aqui repercute no globo, você não está sozinho na sua jornada aqui nesse planeta. Exige também as questões de colaboração extrema, né? Outro valor que a gente preza. A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa atuar coletivamente, para isso a gente tem que ter a colaboração, tem que se ajudar, tem que ceder, tem que ser resiliente, né? Tem que compreender a curiosidade e o pensamento crítico, porque senão a gente também não ultrapassa uma barreira, né? As coisas não estão cristalizadas dessa forma. A Suécia, ela era um país poluído há 30 anos atrás e hoje ela é um país mais sustentável. A gente também pode fazer isso e a gente faz isso através da curiosidade e do pensamento crítico. E a coragem e a garra, né? Para acabar ultrapassando essas barreiras que a gente tem hoje, com relação às questões de geração de resíduos, economia circular, desenvolvimento sustentável. Aqui eu trago para vocês, bem dentro do nosso ramo de trabalho, que é o ODS-12, o tamanho desse problema, né? Aqui são dados ainda antes da pandemia, mas aqui no Brasil, o desperdício de alimento, por exemplo, que é essa geração de resíduos, ela é gigante. No Brasil, ela é grande e muito importante porque ela dói na gente, né? Aqui a gente tem uma diferença social, enquanto você está jogando comida fora, tem gente que não está comendo. Então, além de tudo, aqui dói. Mas ela também dói no bolso do planeta inteiro, né? A gente gasta trilhões de dólares com isso e nas diversas etapas da cadeia. Então, é um problema inaceitável. A gente não tem como... É uma barreira. A gente tem que ultrapassar essa barreira. Os outros resíduos são igualmente importantes, né? Aqui tem alguns dados do estudo do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre as questões marinhas, né? A poluição marinha. Então, o que acontece? Num país continental como o nosso, os municípios não contêm o seu próprio resíduo e eles vão parar no mar, né? E acabam com o ecossistema, biodiversidade, questões importantes. Às vezes, para a gente atuar num trabalho, a gente divide, né? Assim, departamentaliza o problema, mas a gente tem que lembrar que eles estão todos conectados. Então, o lixo que você jogou na tua rua, ele vai parar no mar. A comida que você jogou fora, ela vai gerar gases de efeito de estufa. Ela também consumiu um solo, ela consumiu nutriente, ela consumiu água para ser produzida. Então, a gente tem que acabar ultrapassando esse pensamento. O nosso problema é bem grande, né? É isso que a gente enfrenta num Brasil que é extremamente complexo. Aqui, eu acabo trazendo para vocês como que se pensa fora do Brasil, mas dentro das matrizes europeias, né? Vocês podem ver aqui na direita a pirâmide sustentável do resíduo, né? O que ela fala lá embaixo? Ah, destinação incorreta, a gente ainda tem lixões no Brasil. As questões de destinação correta, ela vai subindo, né? Reutilização, a gente quase não fala no Brasil. Redução, a gente fala menos ainda. E geração, não geração de resíduos, a gente fala pouquíssimo. São assuntos que precisam ainda ser desenvolvidos e colocados em pauta no Brasil em uma conversa mais ampla. Aqui, mais no centro da minha apresentação, eu trago para vocês como que se pensa também dentro das matrizes europeias a hierarquia do alimento, né? Quando eu comecei a trazer junto com a Suécia esse assunto em pauta no Brasil, né? Eu acabei articulando para eles os agentes federais, municipais, regionais. Eu fui consultora da Agência de Proteção Ambiental da Suécia aqui no Brasil antes de ser presidente do ISV, e quando a gente falava, ah, prevenção de desperdício de alimentos das pessoas, ah, eu composto. Mas, gente, compostar, a gente já está lá na disposição. Aquele resíduo já foi gerado. É melhor do que colocar no lixão? É melhor. Biogás é bom também? Também é bom. É melhor do que jogar no lixão do que aterrar? É bom. Mas a gente ainda está falando de uma segurança alimentar e nutricional em primeiro momento. Esse alimento precisa chegar em todos, numa quantidade suficiente, de uma maneira digna, de uma maneira justa. A gente ainda tem que prevenir a geração de resíduos. A gente ainda tem que reduzir a geração de resíduos. E daí vai para a ração animal, e daí vai para a reciclagem, e daí vai para a disposição. Então, eles bateram muito bem essa lacuna, porque a gente tem uma área gigante ali de atuação nessas questões de prevenção, de geração de resíduos. E o que isso repercute lá na Suécia? Lá na Suécia, como eles estão focados nisso, essa arena de prevenção é uma arena de digitalização, de melhora de processos, de melhora de cadeia de frio, no caso do alimento. Então, são inúmeras inovações que permitem hoje que a Suécia seja um dos líderes de inovação na própria Europa. Porque como eles estão focados ainda nesse momento antes de gerar, nesse processo, business plan, isso é uma seara para novos negócios, novos modelos de negócio, enfim. E o resultado que eles estão tendo é esse, essa notícia que eu trago aqui na minha apresentação, ela é um pouco mais antiga, de 2017, mas continua ainda nesse mesmo patamar, a Suécia aterra menos de 1% hoje dos seus resíduos. Isso a gente está falando de aterrar, eles têm essa mentalidade de que tudo é recurso. A gente não pode nem falar em resíduos, porque você vai usar, reutilizar. Claro, ali naquele começo de tecnologias, eles acabaram investindo mais no tratamento, biogás, incineração, outras questões que também são necessárias de serem colocadas em pauta aqui no Brasil e hoje eles já estão lá na reutilização, na prevenção, nos modelos de negócio, na digitalização. Então, e uma das formas que eles trazem aí para descascar esse abacaxi que eu trouxe para vocês aqui é o próprio acordo voluntário, que é chamar esse pessoal na cadeia para conversar. O que acontece? Se não eu sou um supermercado e eu me torno um supermercado lixo zero, mas o meu consumidor leva mais lixo para casa ou o meu fornecedor. Aí não foi legal, a gente não resolveu o problema, a gente só transferiu ele de lugar. Então, os acordos voluntários, eles têm cinco passos super definidos, que é o engajamento desse pessoal da cadeia, tanto de pessoas quanto de organizações, acertar ali um objetivo que todos querem, ter uma governança, ter alguém que pague para isso. Quando a gente fala de acordos voluntários, não quer dizer que todo mundo vai trabalhar voluntariamente sempre, porque as pessoas cansam. Então, lá na Suécia, isso é custeado 50% pela indústria, 50% pelo governo. Tem que ter um plano de ação, tem que medir essa evolução desse plano de ação e arrumar a rota. Hoje, aqui no Brasil, o que a gente propõe é esse acordo voluntário subindo de baixo para cima. Então, a gente precisa muito mais de coletividade, de aliança com os parceiros privados, porque a nossa briga é ainda maior, porque a gente ainda tem a questão de como deixar isso de pé. Aqui, então, nessa minha experiência, eu trago para vocês 10 lições que eu aprendi nessa balança entre Suécia e Brasil, que eu sou apaixonada por essa cooperação e vivo nela há bastante tempo e aprendi muito. Eu aprendi, lá com o pessoal da Suécia, que a gente não precisa ter tudo perfeito. Aqui no Brasil, eu tinha o costume ou de sair fazendo e repetir erros, ou nem prestar atenção em erros que já foram repetidos e fazer tudo de novo, começar do zero, ou então nem começar, ficar planejando e não sair do lugar, porque você quer fazer algo grande, o problema é grande, você tem que pensar grande. E lá eles são assim, observa, para ver onde o pessoal já errou, começa, planeja, começa, começa pequeno, mas começa. E você vai arrumando, incrementando as melhorias no meio do caminho. Colabore e confie. A Suécia tem uma arena de confiança muito interessante, e isso é necessário da gente crescer aqui no Brasil. O que acontece? Se um sueco vai falar para você que ele vai te contratar, claro, você vai assinar um papel, mas aquilo não é tão importante, porque ele falou que ele vai fazer isso, e ele vai fazer. Ele não quer te frustrar, ele não vai te gerar uma expectativa, que ele não vai conseguir cumprir, as coisas são muito realistas, né? Então, elas são mais secas, mas elas são realistas. Aqui, por exemplo, quando a gente vai emplacar um projeto de sustentabilidade, a gente sofre, por exemplo, num supermercado, para reduzir resíduo. Há uma arena de desconfiança ali entre fornecedor, entre comprador, então isso impede, assim, deixa muito engessado algumas questões. Outro valor importante é a análise dos ganhos e das lições aprendidas. Antes, o meu mindset era apenas assim, a gente veio para ganhar, a gente vai olhar o que a gente está fazendo, a gente está fazendo bem, tá bom, eles ensinam a gente a olhar de uma maneira mais métrica, e você vai ver o que deu certo e o que não deu, porque no que não deu certo, você aprende muito, né? Então, aqui a gente tinha muito essa não olhar exatamente o que eu estou fazendo, não medir muito, e lá eles trazem esse olhar e arrumam muitas rotas, ajuda muito a gente a acertar esse jeito de olhar. Eles têm um jeito de ser que é o logum, que a gente chama, né? Que é o equilíbrio, ele não é nem muito, nem pouco. Eles tendem a esse equilíbrio. Lá, o médico, ele ganha um salário muito próximo do que ganha uma pessoa que está trabalhando na área de resíduos. Isso aqui é completamente diferente, né? Então, você também não consegue acertar essa arena da sustentabilidade se as diferenças são tão abissais. Então, esse é outra coisa, né? Ensinamento que tive lá da Suécia, nesse meu olhar brasileiro. Cultivar, né? Porque nada se muda do dia para a noite. A gente precisa ter pequenas ações constantes, e elas precisam ser cultivadas sempre. Porque se você fez uma ação de educação ambiental hoje, não quer dizer que ela vai durar a vida inteira, né? Tem a passagem da memória, tem a formação de legado, mas você precisa trabalhar nisso, né? Então, você tem que estar animado naquela função. Ser crítico, né? Entender, assim, que as barreiras existem, que pessoas pensam diferente de você, e não tem problema nenhum nisso. Que soma se você trouxer numa arena de discussão, em vez de ficar apenas uma panela pensando exatamente como você é, como você quer, né? Ou como esse grupo pensa. Então, se abrir um pouco para essas arenas de discussões, escutar a todos. E aqui vem, na parte verdinha, a contribuição brasileira, que foi, a gente é muito corajoso, a gente sai sem um plano, a gente sai porque a gente quer fazer diferente, e a gente vai. A gente enfrenta o desconhecido, né? Então, isso eles aprenderam com a gente. A fazer as relações, né? Desenvolver os trabalhos com muito afeto. A gente, às vezes, não tem muita estrutura como eles têm, né? Eles vêm de uma política pública de União Europeia, uma política pública de país, e eles executam. Então, a gente cresce uma vontade, você está vendo o problema, e daí você quer fazer, e você quer movimentar, e você quer mudar. Então, esse afeto que cria, né? Com o pessoal do Brasil. A conectividade, né? Aqui a gente, no Brasil, é algo que deixa eles bem baratinados quando a gente começou a cooperação. A gente conecta assuntos que, para eles, a princípio, não teriam conexão nenhuma. Mas, como a gente tem que enfrentar desafios coletivamente, né? E, geralmente, de baixo para cima, a gente acaba tendo essa habilidade de conectar contatos, ideias, possibilidades, oportunidades, de uma maneira muito mais fluida. Então, isso foi um conhecimento que a gente exportou para eles. E é deixar um legado positivo, né? Quando a gente está falando que mudar uma mentalidade inteira de consumo, ela não é fácil, ela demora. Então, a gente tem que ter ferramentas para deixar um legado positivo para quem vem depois da gente também. Porque, às vezes, num espaço de uma vida inteira de trabalho, você não consegue desenvolver tudo o que você queria. Mas, se você deixar boas raízes, elas vão vingar. Aqui eu trago, então, as abelhinhas, para lembrar que o nosso Clube do Lixo Não, ele é composto de ações coletivas. A gente começou em cinco pessoas, hoje estamos em 60. A gente tem board de cientistas, a gente tem startup, a gente tem o pessoal da iniciativa privada se engatando hoje com a gente. Nossos três pilares, eles viraram três grandes projetos de amplitude nacional. Um de formação qualificada, que é essa criação do Atos do Desperdício Brasileiro, é um panorama que a gente chama as cooperativas, ajuda elas a entenderem a metodologia sueco-brasileira, ensina isso para elas, elas se tornam agentes, para gente de informação e de educação, montando esse repertório, que é uma utilidade pública para as indústrias entenderem o que está acontecendo com o resíduo, como que você joga fora, porque eles têm uma expectativa, mas a realidade é outra. Então, a gente traz essa fotografia da realidade nesse projeto. O Conexão Suécia, que traz uma missão internacional para a Suécia, para que a gente consiga, com práticas, desenvolver um conhecimento mais mão na massa, para os restaurantes, para os supermercados, para o turismo. Então, como que a gente ia fazer? A princípio, a cultura organizacional, que já está estabelecida, não permite muita inovação, não querem, já está bom. E a gente viu que eles sofreram muito na pandemia, e eles precisam melhorar o processo, reduzir resíduo para melhorar o ganho. Então, a gente criou esse programa. E o programa de legado, que é o programa Blue, que a gente passa conhecimentos, oficinas, sobre a economia circular, desperdício de alimento, ODS-12, formação de líderes para graduação, pós-graduação, nato censo, ensino médio e fundamental 2, e formação de professores. Então, a gente está com todos esses projetos aí encampando. Hoje, a gente está procurando as parcerias dos privados para estarem conosco nesses projetos, para dar energia. Ele é estruturado com a base que vocês estão vendo aqui, as instituições, a Agência de Proteção Ambiental da Suécia, Agências de Pesquisa, Universidades Suecas, a própria Embrapa está com a gente, o colaboratório do All for Food. Hoje, a gente está com uma universidade chilena também com a gente. Então, a gente está crescendo nesse colaboratório, porque a gente não consegue mudar a realidade sozinho. Então, eu estou muito feliz por esse espaço. E agora, conto com vocês com essa colaboração também. Sejam bem-vindos no nosso clube. e vou parar de compartilhar a tela. E agradeço o espaço. Bem, como é de praxe no nosso clube, estão abertas as oportunidades para as perguntas. Quem se candidatar a perguntar, por favor, levanta a mão. E aí, Chico, você vê quem levanta a mão aí e pede para fazer a pergunta, ok? Obrigado. Eu gostaria de saber qual a posição do Brasil nesse campo de resíduos, porque a Suécia tem toda essa tecnologia lá e já estão querendo lixo, estão precisando, já está faltando lixo lá. E nós podíamos enviar o nosso lixo para lá, já que eles estão tão preparados tecnologicamente. Mas eu queria ver a posição do Brasil aos outros países do mundo. Senhor Dival, eu vou tentar te responder. Vamos ver se eu entendi para esse caminho que você está me falando. Eu acho que uma das questões que impactam na posição do Brasil, por ser continental e tudo, ainda está na qualificação dos dados que eles têm sobre resíduos. O Brasil é complexo, esse fluxo de dados é ainda um desafio muito grande para o Brasil. E os resíduos precisam ser resolvidos localmente. Inclusive, essa famosa característica da Suécia de lidar bem com o tratamento, hoje eles falam muito mais em como não gerar, em como reutilizar. A gente ainda tem discussões, a Jacimara sabe disso, sobre questões ainda de como a gente vai tratar. Então, a gente ainda está ali se batendo com a reciclagem, com a coleta seletiva. A gente está nesses desafios e a gente tem uma agenda grande ainda para cumprir. Mas eu acho que, por ser continental, a gente tem uma capacidade coletiva muito grande e a gente pode virar essa moeda de uma maneira muito rápida também, assim que a gente seja mais assertivo nessa agenda. Então, a cooperação aposta muito nessa qualificação desses dados do resíduo que a gente gera para poder matar um pouco essa charada de trás para frente. E essa coesão com o consumidor final, fazer sentido, ter uma comunicação mais voltada para o problema que você tem na região que você tem. e a gente não consegue aqui fazer uma solução única. Então, eu acho que esse é o maior desafio no Brasil e eu não sei se consegui responder, Júlio Vargas, mas eu acho que é essa posição que a gente se encontra hoje. Ok, muito obrigado. Carlos Mota tinha levantado a mão, não sei se continua. Ok, Júlio, obrigado. Kelly, eu tenho uma preocupação em relação à lentidão com que o Brasil reage nesse campo de reciclagem. Eu vou dar o exemplo nosso aqui. Você mora no Distrito Federal, né? Então, o vidro, garrafa, compra uma cerveja e descarta e ela vai para o aterro, porque somente agora, recentemente, é que o Distrito Federal conseguiu fazer alguma coisa para reutilizar esse vidro descartado, seja de garrafas. Então, a minha pergunta está por que o Brasil retarda tanto, demora tanto a tomar ações? Eu não acredito que seja uma coisa assim difícil, mais que colocar um satélite em óbito, uma coisa assim, você montar uma reciclagem. Você tem a notícia por que o Brasil é tão atrasado, tão lento nessas respostas? Olha, Carlos, eu posso te trazer um pouco da experiência do que eu observei, dessas rodadas de conversa junto com a Suécia, quando a gente enfrenta esse tipo de problema, de pensar sobre isso. por que demora tanto para tomar alguma decisão? Porque decisões ficam em cima de mesas, planos ficam em cima de mesas, e o que a gente identificou é que o Brasil precisa ter um plano melhor de gestão a partir de seus municípios, melhor estipulado, uma governança mais entendível, tem que desenhar esses papéis, quem é responsável por o que? Às vezes as coisas se misturam no Brasil e fica numa arena que ninguém toma uma decisão porque ela é meio de uma pessoa e meio da outra. o nosso próprio plano de gestão de resíduos, quando a gente tem uma gestão extremamente compartilhada e sem um desenho meio quadrado do que as pessoas precisam, onde começa a responsabilidade da outra, esse overlap de responsabilidades deixa uma zona neutra e cinza que de repente um documento para assinar ou uma decisão ela demora porque até você acertar todo mundo nessa coletividade é complicado. Por isso que quando a gente pensa lá nos sistemas dos acordos voluntários que é algo que a gente está trazendo com força para o Brasil, pensar nessa governança, sabe? Então, tudo bem, lá no Plano Nacional de Resíduos a gente está com essa questão de extremo compartilhamento com todo mundo e você não está definindo isso, então você não consegue pôr nenhum sistema como tem na Europa do IPR lá que você paga já na sua compra o retorno daquela lata daquele vidro e você coloca lá no supermercado e recebe por aquilo um desconto na sua compra por causa dessas questões de extrema área cinza que reúne todo mundo mas na verdade não organiza ninguém para a ação. Eu acho que a gente podia apontar esse como um dos sistemas que acaba retardando aí algumas opções de reciclagem e de melhora. E de novo, né, assim, claro, a reciclagem é super importante a gente precisa muito pensar nisso e a gente no outro flanco tem que começar a falar com o consumidor final para as questões de geração, né? Como que você pensa melhores planos de negócios para gerar menos resíduos lá antes, né? Lá no planejamento de compras em outras arenas que entram de digitalização e prevenção. Queria também em nome do ISB agradecer esse espaço que o Rotary deu aí para a gente apresentar esse panorama do que a gente vem fazendo e pedir um pouco que a Kelly falasse rapidamente sobre quais são, digamos assim, as formas que a gente poderia contar de parcerias, por exemplo, com o Rotary, ainda mais que o Rotary é um organismo internacional e certamente terá nesses clubes internacionais pessoas que podem trazer também informações e ajudar nessa missão que nós temos aqui no Brasil. Queria que a Kelly falasse só um pouquinho para deixar isso registrado nesse espaço de hoje. Kelly? Ah, eu acho assim que a gente contaria com... o Rotary pode nos ajudar com essa mobilização tanto dos agentes privados quanto de voluntariados, enfim, para essas ações que a gente tem das formações dos agentes Blue, que a gente chama, a gente traz essas oficinas super qualificadas para que eles tenham acesso e a gente precisa de mobilização para que isso aconteça. A gente tem várias pessoas ali que fazem, mas a gente precisa desse apoio para mostrar a importância desse programa que atinge escolas, está ali criando um consumidor mais circular e está também criando um fundo de editais para que os projetos locais tomem conta também, a fim de abraçar essa amplidão que é o Brasil. O Rotary é um organismo mundial que tem essa mesma sinergia, a gente acredita com a gente, né, Jacimara? E a gente vê esse tipo de apoio, né, então tem muito, vê quem mais dentro do próprio Rotary pode também colaborar ali com a formação das oficinas, enfim, então tem diversas possibilidades e também mobilizando os privados para pensar como que a gente consegue performar aquela própria capacitação ali do turismo, né, do restaurante, do varejo de menor porte, porque a gente sabe que apesar deles necessitarem disso, nem sempre eles têm recursos para isso, então ajudar a gente a mobilizar esses recursos para chegarem para essas pessoas, para que essas oficinas cheguem a mais organismos possíveis. Chico? Sim. Deixa eu só complementar, Existe uma, a Kelly pode ter, passar para você um acesso de vídeo que está em inglês, que fala um pouco também do que nós estamos fazendo e que pode ser divulgado para outros países, para o Rotary de outros países, caso interessar. Perfeito. Muito bom. Excelente. Excelente. Depois eu quero conversar contigo sobre outras coisas, mas eu gostaria só de colocar aqui uma pergunta da, me parece pertinente, da nossa querida rotariana Tânia, que ela é a nossa governadora assistente, e ela disse assim, ela trabalha na área de educação do Distrito Federal, isso é importante dizer, e ela diz assim, eu quero fazer oficinas, o que eu preciso fazer? Tânia, tem que passar por um cadastramento ali com a gente para a gente entender quais oficinas, como que a gente pode se alinhar, mas é super fácil, eu vou deixar o contato aqui do e-mail da nossa secretaria no chat, elas recepcionam todas essas vontades e acabam direcionando os fluxos dentro do próprio ISP, então você vai preencher um formulário que vai indicar para a gente os caminhos e a partir disso a gente começa uma agenda de reuniões e alinhamento para essa atuação. Kelly, eu gostaria muito de agradecer a sua palestra em nome do nosso Rotary Club Brasília 5 de Dezembro, em nome da UPS, que é a instituição de ensino superior que abriga inclusive o nosso clube de Rotary, e acredito que o tema é um tema instigante, que nós precisamos depois de ampliar essas discussões e a sua fala foi muito assertiva no que diz respeito por exemplo à atuação em níveis diferentes, então nós temos que atuar na área de educação com o tema em níveis diferentes, temos que buscar nessas parcerias envolvendo instituições públicas, instituições privadas, nós temos uma dificuldade muito grande aqui no Brasil inclusive com leis, porque se a gente for observar a nossa lei de resíduos sólidos ela já tem aí uns bons aniversários e até hoje infelizmente o produto dessa lei ainda é muito incipiente se é que nós podemos considerar que a gente já tem resultados dessa legislação até porque há muito o que fazer por parte do Estado e há muito ainda o que fazer por parte da sociedade para que a gente comece realmente a colher esses frutos e esse trabalho nosso aqui o trabalho do Instituto eu acho que dá para somar forças e fazer com que a gente consiga melhorar bem esses resultados então muito obrigado pela sua fala muito provavelmente nós a convidaremos ou até mesmo outras pessoas para que a gente volte a falar no tema aqui futuramente obrigado aí pela sua contribuição hoje nós vamos te passar um certificado e-mail digital pela sua apresentação aqui e lembrando que conforme já foi dito aqui esse material vai ser depois publicado no YouTube e nós vamos também passar o acesso para vocês para que vocês possam inclusive divulgar o link e e aí gerar benefício para toda a sociedade muito obrigado aí pela sua contribuição eu que agradeço obrigada pela recepção e pelo carinho e por essa opção da gente continuar junto nessa jornada eu convido vocês para que batendo o sino e após bater o sino saudemos o pavilhão nacional e encerramos mais uma reunião do Rotary Club Brasília 5 de dezembro eu e e e e e Obrigado.